E aí pessoal, hoje eu trago para vocês o jogo Journey to Oblivion. Esse jogo está sendo desenvolvido para Mega Drive pelo pessoal da Mega Studios Games. Eu falei com o Alex, um dos responsáveis pelo jogo. Ele me disse que o jogo começou a ser desenvolvido em 2019. À medida que ia se aprofundando nas ferramentas, ele foi criando elementos que foram inspirados em vários jogos. Um exemplo é que o movimento dos droides é semelhante ao do jogo Daryl's Glee Lancer. Já o tiro carregado tem inspiração no jogo R-Type. Nesse jogo ele está colocando elementos próprios como, por exemplo, o tamanho das fases, que é colocar também cenários com obstáculos, como se cada fase tivesse seus próprios desafios. Conforme o amadurecimento do projeto, cada membro da equipe tem suas responsabilidades. A parte de gráficos fica a cargo do Rafael Melo, com a Pixel Art. Já o Paulo Lin Kuei é da parte das músicas. Ele fez vários Color Hacker e tem trabalho de música no jogo Fight for Vengance, que também é um jogo que saiu ultimamente para a Mega Drive. Tem também o Matheus Castelar, que trabalha com a parte sonora e com a programação. Já as vozes do jogo fica a cargo do Mardex. E também temos o Laudelino, membro do Mangaga Team. Esse fez inúmeros jogos, sendo o mais famoso dele o Devil Weeux 2. Esse mesmo jogo que eu já trouxe um vídeo mostrando ele aqui no canal. No momento eles estão disponibilizando a ROM beta de teste para quem quiser apoiar o projeto. Você pode fazer doações no site, o site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder ver como é que está o desenvolvimento do jogo. E como forma de gratidão, eles colocam o nome dos apoiadores nos créditos do jogo. E para você que gosta de jogos de Mega Drive e ainda não é um apoiador e quiser testar esse jogo, eles deixam uma demo lá exclusiva para você. É só você ir no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e baixar a demo. E agora pessoal, chegou a hora de eu fazer um teste aqui, uma mini gameplay nesse jogo. Vou jogar a primeira fase para vocês verem como é que está. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de ir lá na página do jogo e dar aquela conferida. Valeu.